E aqui estamos nós, iniciando mais uma viagem. Tá dando uma distância ali, aproximadamente uns 640 quilômetros. O objetivo é atravessar a fronteira ainda hoje. Eu tô achando que eles vão mandar abrir o carro pra olhar, igual aquele lá da frente lá. E a gente deu uma parada aqui agora pra falar com vocês sobre os documentos que eles pediram pra nós. O que que é obrigatório pra você entrar na Argentina? Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Heloísa. E eu sou o Fábio. E aqui estamos nós, iniciando mais uma viagem. A segunda viagem. Para onde? Para a Argentina. Mas por que a Argentina de novo? Tantos lugares pra ir. Gente, porque a Argentina é enorme. Não vai ser nem a segunda, nem a última vez, né Fábio? É, tem muito lugar bonito. Tem muita coisa pra ver. Então assim, a gente conseguiu umas mini férias aí e estamos embarcando de novo. Porém, acabamos de sair da nossa cidade, Balneário Camboriú. Aqui estamos passando Itajaí. E vamos dar uma parada ali em Curitiba. Comemorar os 92 anos da avó do Fábio. E amanhã, sim, que começa a saga das longas distâncias, né Fábio? É, amanhã a nossa ideia é chegar em Foz do Iguaçu. Isso. Daí, dessa vez, a gente vai sair por Foz. Da outra vez, a gente saiu por Uruguaiana. Então assim, ó. Acompanhe. Porque quem acompanhou o outro sabe que vai vir. Vai vir paisagens bonitas, né Fábio? Vai, novamente, né? Dia seguinte. Pessoal, ontem, o que aconteceu? Nós viemos até aqui em Curitiba. Fomos num jantar da minha avó, onde era o aniversário dela de 92 anos. Foi muito legal. Encontrar a família. Não gravamos nada lá, né? Viemos dormir aqui num apartamento dos pais da Elô. Aqui mesmo em Curitiba. E agora, daqui, nós vamos seguir viagem com uma Foz do Iguaçu. Tá dando uma distância ali, aproximadamente, uns 640 quilômetros. Então vamos lá, que hoje tem uma longa etapa pela frente. E a primeira parada do dia é aqui na Anila. Pra quem não sabe, fica em Irati, na BR-277, sentido Foz do Iguaçu. Isso, a gente já viu aqui pelo estacionamento, já tá bem cheio. Se tiver muito lotado lá, a gente vai pra outro lugar, mas aqui é gostoso. Resolvemos fazer um lanche. O restaurante tá muito cheio. A Elô já comeu uma empada. Eu tô comendo um X Anila, que é muito bom. Diga-se de passagem. Então, terminar de comer aqui e seguir pra estrada. E é chão nessas estradas do Paraná, 5 horas da tarde. O sol tá começando a baixar e ele começa a bater na nossa visão. E daqui a pouco, eu acho que vai piorar. Parada agora é pra fazer um café. Mas o café vai ser aqui no carro. Antes, na parada do abastecimento, eu peguei uma água quente. Nós já viemos tomando chimarrão. Dessa vez, eu comprei um café solúvel. Só jogar no copo, joga a água quente e tá pronto. E pra quem gosta de tomar café, o café solúvel é diferente, né? Pelo menos, eu gosto de tomar café. Prefiro um café passado, né? Mas pra um quebra galho e de viagem, assim, rápido, né? Tá valendo. Paramos pra filmar o pôr do sol pra vocês, mas não deu tempo. Ficamos se enrolando, se enrolando e ele foi rapidinho. Daí já aproveitamos pra... Agora tá acabado aqui. Pra limpar o parabrisas. Tava cheio de bichinho morto, sabe? Não dava nem dano pra ver. E estamos próximos de... Cascavel. Bom dia, pessoal. Bom dia. O que aconteceu ontem? Nós chegamos aqui em Foz do Iguaçu. Era por volta de nove da noite. E viemos dormir aonde, Alô? Na casa da minha prima. Pra quem não sabe, eu nasci aqui em Foz do Iguaçu. O Fábio nasceu aqui pertinho, medianeira. E nós fomos se conhecer lá em Santa Catarina, né, Fábio? Olha só. Então, a gente tem parentes aqui ainda, né? Eu tenho parentes aqui em Foz. Então, a gente decidiu vir aqui dormir na casa da minha prima. Sabe como que é, né? Muito tempo sem conversar. A gente chegou, já começou a conversar. Sentamos na mesa, jantamos. E a gente foi dormir tarde também, né, Fábio? É. E daí, agora de manhã, o que nós vamos fazer? A gente vai aproveitar que tá aqui em Foz. E vamos dar um pulinho ali no Paraguai. Coisa rápida. Pegar umas coisinhas ali pra nós. E depois daí a gente segue rumo à fronteira da Argentina. Isso. O objetivo é atravessar a fronteira ainda hoje. Quem já veio aqui no Paraguai sabe que é uma loucura, né, pessoal? E estamos atravessando aqui agora a Ponte da Amizade. A gente gosta de atravessar pé mesmo. Deixa o carro no funcionamento, é seguro. Então, bora no Paraguai. Hoje, por incrível que pareça, tá bem legal de andar aqui. Quem já veio no Paraguai sabe que é sempre uma muvuca, assim. Geralmente, final de semana, né, mais movimentado. Mas hoje tá legal. E já conseguimos comprar algumas coisas ali. Inclusive, encontramos até um seguidor aqui na loja do Paraguai. Vocês acreditam? E agora viemos no Shopping Paris. Esse shopping, ele é legalzinho, né? É, ele já parece que é mais eletizado, assim, né? Tem um funcionado, tem lojas melhores, tudo organizado, limpinho, né, Fábio? É, e agora nós vamos numa loja japonesa e depois na Casa China. Pronto, missão do Paraguai finalizada. E agora nós estamos indo pra um shopping chamado Catuí, pra almoçar, porque nós acabamos que nem tomamos café da manhã. Só comemos uma banana, um negocinho leve. E agora sim, almoço. E depois a gente vai pra fronteira da Argentina. Agora sim, né, vamos almoçar. E aproveitando que vai ser a última refeição brasileira, um teijão com arroz, vai. Sabe lá quando iremos comer um prato desse novamente. Então agora vamos iniciar aqui a passagem da ponte de Foge do Iguaçu para a Argentina. Reparem bem certinho a cor ali das muretas. Onde fica a divisória, olha. Aqui é o lado argentino, já entende? A bandeira ali. Olha, desse lado aqui tem o Dead Free. Aqui é livre, tá? Não precisa passar pela alfândega, no caso, né? Pra lá, pela fronteira. Então aqui já tem uma fila, ó. E enquanto estamos na fila, qual que é o procedimento do momento, Elô? Tô aqui tirando o chip do Brasil, pra colocar o chip da Argentina. Que os nossos amigos, Bruno e Thalita, do canal KM Sem Fim, nos presentearam. Porque eles acabaram de voltar da Argentina. Então, olha só. Já quebraram um galhão pra nós. Muito obrigada. E também a gente já enviou um dinheiro pra eles, pra eles trazerem um pouquinho de pesos argentinos. Pra gente já não entrar sem peso argentino. Então, olha só. É isso aí. Cada um ajuda o outro, né? Obrigada. Aproveitando que continuamos na fila aqui, passar pra vocês quantos quilômetros que nós fizemos saindo de Balneário Camboriú, passando por Curitiba e daí viemos até aqui em Foz do Iguaçu. Até aqui, ó, 886 quilômetros. Agora, daqui pra baixo, é que a quilometragem vai ser grande, viu? Acompanha os vídeos que tem muita aventura pela frente. E tá chegando a nossa vez. E eu tô achando que eles vão mandar abrir o carro pra olhar. Igual aquele lá da frente, ó. Também, que isso é uma montoeira de coisa, né? Normal. Estamos no aguardo aqui. E eu acho que aqui vai ser o atendimento nessas cabines. Lá em Uruguaiana, ano passado, a gente teve que estacionar o carro, descer e ir até o lugar lá onde tem que fazer o trâmite de entrada, né? Mas aqui a gente já fala o que vai precisar de documentação pra vocês. Agora sim, oficialmente, em solo argentino. Então, pra vocês terem uma ideia de tempo que nós ficamos na fila, daí eles pedem documentação. E depois ele pediu pra dar uma olhada no carro. Foi em torno de 40 minutos. Então tá dentro de um tempo aceitável, digamos assim. E a primeira cidade aqui é Puerto Iguaçu. E nós vamos entrar aqui porque queremos ir atrás de um equipamento chamado cambão. que não é obrigatório, mas dizem que é, dizem que não é. Enfim, é isso aí. E a gente deu uma parada aqui agora pra falar com vocês sobre os documentos que eles pediram pra nós, né, Fábio? Isso. Pra passar aqui. Então a gente sempre traz uma pastinha, tudo bem organizado, porque a gente sabe que eles vão parar bastante. E daí, o que que é obrigatório pra você entrar na Argentina? Pode ser um RG, vamos dizer assim, recente, né, com data de emissão de menos de 10 anos. Ou passaporte. Nós entramos com passaporte porque é o nosso documento mais recente. O nosso RG já tem mais de 10 anos, então às vezes eles não iriam aceitar. É o documento do veículo e o seguro carta verde. Seguro carta verde, ele é um seguro contra terceiros, é obrigatório pra você circular aqui dentro da Argentina. Então, foi isso aí, tá, pessoal? É bem tranquilo. Claro, esperem pra olhar o carro, ou às vezes perguntam, ah, pra onde é que você vai? Quantos dias de viagem? O que que você faz no Brasil? Coisas normais. Mas nada demais, né, Lô? É, e o documento do... o carro tem que estar no nome do condutor também, né? Isso, é. No caso, esse carro tá no meu nome, então eu tô como condutor, é tranquilo. Aí tem que ver, às vezes tu pega um carro de alguém, tem que ter uma procuração, parece. Isso. Mas aí tem que dar uma procurada certinho, que eu não sei dizer com precisão o que precisa. Primeira compra na Argentina, Fábio? É, olha aí que legal. Paramos num supermercado aqui, comprei iogurte, queijo cremoso. Isso aqui é um negocinho de queijo gorgonzola pra passar no pão, é bem gostoso. Pão e erva de chimarrão. Como nós viemos pra fronteira, assim, pra atravessar, nós não trouxemos nada de alimento, assim, sabe? Deixamos pra comprar aqui, porque, sei lá, às vezes eles podem implicar por alguma coisa, né? Mas, enfim, tá tudo certo. Ah, e também eu vou mostrar ali pra vocês que eu parei antes no outro lugar lá, achando que era um mercadinho bem pequeno. E acabei comprando só cerveja pra nós tomar depois, porque ainda tem estrada pela frente, tá? É, não vai parar, né? Na verdade, fala pra eles que a gente trouxe um pouco de coisas do Brasil, mas tudo enlatado, assim, né? Isso, é, comida a gente trouxe enlatado. Pra lanchinho rápido não tinha, né, Fábio? E, ó, essa compra que o Fábio fez agora deu 3.720 pesos argentinos. E olha aí o que o Fábio comprou. Um pacote de gelo e as quilmes. Aqui, quando a gente parar de dirigir hoje, tem que tomar geladinha, né, Fábio? É, pra comemorar, né? Porque o primeiro dia na Argentina, eu acho que tomar uma quilmes, né? Que é a cerveja tradicional deles aqui, vale a pena. Fora que tá um calor, né, Fábio? Meu Deus, eu tava batendo 35 graus hoje, então um mormaço aqui, terrível, tá? E é isso aí, meus amigos. Nós vamos encerrando esse vídeo, o primeiro episódio. Da nossa aventura na Argentina, por aqui, o que aconteceu hoje? Nós estávamos com a ideia de ter ido até as Cataratas do Iguaçu. Porém, ficou um pouco tarde... Pro lado argentino, no caso, né? Isso, no lado argentino. Ficou um pouco tarde ali a questão do shopping, do almoço. Realmente tava muito calor, o tempo ali na fila acabou atrasando. E as Cataratas aqui, elas fechavam às 5 da tarde. Então, nos falaram, né, que precisava de uma meia manhã, uma meia tarde, pelo menos pra conhecer bem, e dizem que é muito bonito. E daí, o que é que acontece? Como nós hoje só saímos de Foz e atravessamos a fronteira, nós precisamos andar, nós precisamos rodar. Então, as Cataratas, infelizmente, do lado argentino, vai ficar pra uma próxima aventura, né, Laura? É, a gente acaba que tem parente aqui também, a gente vem em uma outra oportunidade só pra fazer esse passeio, porque realmente dizem que demora bastante ali, que é bonito. E a gente não quer fazer batido só pra ir, sabe? Senão a gente dormia aqui e ia amanhã cedo. Mas a gente preferiu deixar pra uma outra oportunidade. Daí, o que aconteceu? A gente já conseguiu sacar também mais um pouco de pesos, isso é bom também pra nós, porque daí a gente já garantiu. Isso, a gente já fez a transferência, já tá com um pouquinho mais de dinheiro na mão pra seguir a estrada, sabe? Isso. E daí, hoje, o que vai acontecer? A gente vai dirigir agora até não sabe aonde, a gente não sabe nem qual que é a próxima cidade, muito menos onde a gente vai dormir. Então, assim, a hora que a gente parar, a gente vai começar um novo vídeo pra vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, até a próxima aventura. E embarque nessa aventura! Polícia à frente. Daí, Fábio, será que vão parar a gente? Olha, eu tô achando. Essa parada policial foi engraçada, porque ele nem ia parar a gente, mas bem na hora parou um... Então, assim, já fica a dica pra vocês também. Quem atravessar esse posto YPF aqui... A jantinha tá saindo, tá agaroando um pouquinho, então ainda bem que a gente trouxe essa tarp aqui.